Neste 36 anos, a Arepe estabeleceu-se a nível nacional, com quatro delegações regionais que cobram as regiões do Sul, do Centro, do Tejo e do Norte, e tem oito núcleos em subregiões. Trabalhamos em exclusividade pura de voluntariado e tem sido possível só com os voluntários, sem nenhum trabalhador empregado, ter a Arepe a funcionar e prestar serviços associados. Para satisfazer as necessidades que se prevê, nós vamos com certeza fomentar as parcerias com outras IPSS, mais especializadas e mais regionalizadas, porque acho que há uma partilha mútua de interesse que é possível cultivar. Há muita necessidade, há muita gente a precisar, cada vez há mais, Portugal é um país que está a envelhecer e, portanto, associações como a Arepe são cada vez mais necessárias, portanto, não nos vai faltar trabalho. O que nós vamos ter que ser é suficientemente criativos e imaginativos para encontrar os recursos para prestar o trabalho que é preciso às pessoas.